Bom, se você quer de fato aprender como ganhar dinheiro com rifas online, como aproveitar a internet para faturar mais de 5 mil reais por mês com rifas online, você precisa assistir esse vídeo até o final porque nele eu vou te ensinar uma das melhores estratégias, as mais rentáveis, mais fácil de liquidar a venda de todos os bilhetes e também a mais fácil de replicar, porque você pode fazer só essa estratégia todo mês, que eu te garanto que você coloca 5 mil reais por mês com a sua estrutura de rifas online. Cara, eu tô cansado de falar isso aqui no canal, mas eu vou repetir pra você. É o negócio mais fácil de você iniciar na internet, porque alguns pontos importantes. Primeiro nós te entregamos a estrutura toda pronta, toda pronta. Em menos de 7 dias você já começa a faturar com seu site de rifas online se você seguir exatamente o que a gente te mostrar. E não tem nada complexo, basicamente é configurar sua rifa no site. E começar o processo de divulgação. Rafael, mas como eu vou divulgar, como eu vou vender? Tudo isso a gente te entrega pronto também, te entregamos robôs de divulgação. Então, cara, não existe nada no mercado tão fácil e tão simples de executar. E com margens de faturamento altíssimas e velocidade de faturamento também. Por quê? Porque como eu disse, em menos de 7 dias você já começa a lucrar, já começa a ter rendimento. Em menos de um mês você já recupera o valor investido no projeto e a partir dali 100% do lucro. 100% de margem. Por quê? Porque você não paga nenhuma mensalidade nem taxa pra gente. Então vamos ao que interessa. Essa estratégia que eu vou te ensinar, ela explica basicamente que independente do negócio que você vai fazer aqui no nosso canal, inclusive deixa o like nesse vídeo, ajuda a gente e não se esqueça de se inscrever. Tem dica nova todo dia. Aqui no nosso canal tem mais de 300 vídeos com dicas diferentes de como você ganhar dinheiro com rifas online. Mas você tem que entender que fugir do padrão é sempre o melhor caminho. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia pra você fugir do padrão e alcançar muitas pessoas, milhares de pessoas que estão ao seu redor neste momento e que gostariam de ganhar esse prêmio que eu vou te ensinar a criar agora. Então bora pra tela do meu computador como sempre. E cara, se você não gosta de estudar, eu não quero ver esse vídeo, eu tenho preguiça, então realmente esse negócio não é pra você. Agora se você quer de fato iniciar um negócio sólido, que como eu digo sempre, não vai te deixar milionário, não vai fazer você andar de jatinho, mas sim, pode facilmente colocar mais de 5 mil reais, de 5 a 10 mil reais por mês no seu bolso, esse negócio que eu vou te ensinar agora vai de fato mudar a chave, virar a chave da sua vida. Então, sendo muito aberto com você, Rafael, dá pra eu ganhar 5 mil reais por mês no seu bolso online? Fácil, muito fácil e uma das estratégias eu vou te mostrar agora. Lembrando que vou deixar um link aqui na playlist da descrição, se você de fato quer mudar, vai lá, assiste os outros vídeos. Tem outras estratégias extremamente rápidas e fáceis de serem aplicadas, mas essa que eu vou te falar agora, eu acho que é uma das mais fáceis de todas. Então bora que eu vou abrir a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar tudo. Vou te mostrar como você configura essa rifa, como você vai calcular os números, qual é o prêmio, que eu acredito que você quer saber, e de fato como você vai alcançar as pessoas mais interessadas nesse prêmio e que topam muito pagar até um valor um pouco mais alto. Essa estratégia é melhor porque você consegue colocar o valor do bilhete um pouco mais alto, porque o prêmio é de fato muito interessante. Muito mais interessante do que smartphone, do que moto, do que carro, do que computador, do que pix. Você vai entender agora. Bora pra tela do meu computador. Papel e caneta na mão, anota tudo aí pra você entender. E lembrando, se você ainda não iniciou o seu negócio de rifas online, tá pensando, tá na dúvida, acessa o site que tá aqui, rifando.net, que você vai entender de fato toda a estrutura que nós te entregamos pronta. Lá tem um botãozinho de WhatsApp que é só você clicar, que você vai falar com o nosso time de atendentes, que vai responder, te resolver todas as dúvidas, todas as pendências que você tenha sobre isso, ok? Nós somos a única empresa que tem um time de especialistas que fica à sua disposição o tempo inteiro pra te ajudar durante todas as etapas do processo, além de te entregar a site pronto, sete robôs de divulgação, não tem taxa, não tem mensalidade, não tem absolutamente nada, além de treinamento completo em vídeo, ensinando estratégias, vendas, enfim, cara. Bora lá que eu vou te mostrar tudo agora. Bom, então vamos agora abrir o jogo dessa estratégia que eu falei tanto no início, que na minha opinião é uma das melhores. Eu vou explicar rapidamente o porquê ela é uma das melhores. E voltando na questão de saia da caixa, saia do padrão. Se você sempre fizer rifa dos mesmos produtos, daquelas coisinhas, celular, papapá, pode dar certo? Pode, mas você tem que entender o seguinte, o principal diferencial pra você ter resultados alavancados, né? Resultados rápidos e agressivos com a venda da sua rifa, é você levar um produto de muito desejo das pessoas. E antes de iniciar sobre a estratégia, eu quero te convidar a fazer uma analogia simples, cara, que você vai entender o que eu tô falando. Desejo não necessariamente está ligado ao valor do produto. Então, olha só, o que você acha que é mais legal? Você fazer uma rifa de um Pix ou, o caso que passou aqui agora, uma camisa oficial do time de coração do cara, entendeu? Eu faturei 28 mil reais com a rifa de uma camisa de um time de futebol. Tá aqui no meu canal, já falo desse vídeo há muito tempo, só procurar ali, Lucrei 28 mil no nosso canal que você vai encontrar. Então, você acha que eu faturaria 28 mil reais fazendo uma rifa de um Pix, por exemplo, de mil reais? Dificilmente. Então, quando você vai na raiz, na ferida, no desejo da pessoa, você tem a possibilidade de conseguir um resultado muito maior do que simplesmente pensando no valor do prêmio. É por isso que eu sempre falo aqui no meu canal, não faça rifa de carros, etc. Por quê? Porque quando você vai pra linha de fazer a rifa de um produto de desejo, é muito mais interessante. E onde eu quero entrar agora, imagina isso aqui, ó. Você lucrar 5 mil reais por mês fazendo rifa de aluguel pago. Porra, Rafael, mas aluguel, como assim? Eu vou pagar o aluguel da pessoa? É isso aí. Nós vamos traçar duas estratégias aqui. Um ano de aluguel ou seis meses de aluguel. Beleza? Aí você, talvez, vai pensar assim. Porra, Rafael, mas é muito mais interessante eu fazer a rifa de um Pix de 4 mil reais ou de um Pix de 5 mil reais, que seria a média do valor do aluguel. Não. Vai por mim. Não é mais interessante. Por que não é mais interessante? Porque o aluguel é uma dor da pessoa. Inconscientemente, todo mês, ela fica pedavida por ter que pagar aquele valor. Então, a pessoa que... E quanto mais, quanto menor a renda dessa pessoa, melhor pra você vender. Porque pensa numa pessoa que ganha hoje 2 mil reais e paga 700 reais, 800 reais de aluguel. O aluguel consome ali quase 50% do salário dela. Então, é algo muito forte. É uma porrada, sendo mais sincero na palavra, muito forte todo mês na cabeça daquela pessoa. Então, quando você parte todo mês, aquilo incomoda a pessoa todo mês. Você vai tirar das costas dela uma conta fixa que agride ela, que incomoda ela todo mês. Então, quando você vai por essa linha, você consegue muito resultado nas vendas da sua rifa. E qual que é o outro ponto interessante aqui? É que você consegue colocar um bilhete de um valor mais caro. O bilhete da sua rifa, o número da sua rifa, ele pode ser mais caro aqui. Por quê? Porque você está sanando uma dor muito forte dessa pessoa. Se você coloca um bilhete muito caro pra rifa de um celular, por mais que um celular desse, talvez, valha mais do que um ano de aluguel pago de algumas pessoas, porém, não tem o mesmo impacto. Aqui você consegue trabalhar com o bilhete mais caro, pelo fato de um ano de aluguel ter muito mais impacto na cabeça daquela pessoa. E, aqui no ponto C, a gente entra na estratégia de vendas dos seus bilhetes, que é muito simples, você pode atuar localmente usando algumas ferramentas que eu vou te mostrar aqui, nesse vídeo que nós entregamos pra você, sem custo algum. Então, o que você precisa pra colocar isso pra funcionar? Você precisa do seu site de rifa. E, como eu sempre falo, o nosso site é o melhor, não só por ter todas as funcionalidades, porque é o site mais completo do mercado, você pode revirar de cabeça pra baixo o mercado, que não tem nada parecido igual o nosso. Por quê? Porque nós temos programadores dentro da empresa, nós temos equipe que analisa, que busca novas funcionalidades, que entende as dúvidas dos nossos clientes. Nós temos hoje mais de 4 mil clientes ativos e programadores atualizando o site o tempo todo, melhorando funcionalidades. Então, por isso, o nosso site é melhor. Nem vou entrar em muito detalhe aqui. E o visual do site conta muito pra você passar credibilidade. Como que a pessoa vai comprar rifa no seu site se ela não se sente segura, se ela não se sente segurança de comprar. Então, não adianta, cara. Precisa passar credibilidade. Então, o ponto principal é esse. Agora, o outro software que a gente entrega pra você de graça, você pode usar aí agora, mesmo que não é nosso cliente, é a nossa calculadora de lucros de rifa. Você vai acessar aí rifando.net barra lucros traço rifa agora pra gente voltar aqui e fazer as contas de como você faria a estratégia dessa rifa. Vamos imaginar aqui um aluguel médio de R$ 700, tá? R$ 700 nós vamos fazer a conta, nós vamos fazer duas contas aqui. Um ano de aluguel pago e seis meses de aluguel pago. Vai por mim. Em qualquer uma dessas situações, você já vai tirar das costas da pessoa um peso muito grande. Vamos tomar como base R$ 700 e vamos pensar aqui em um ano de aluguel pago. Nós estamos falando aqui de R$ 7.000, R$ 8.400 de prêmio, tá? Então, você vê que é um prêmio mais caro. E qual que é o detalhe aqui? Você precisa de ter esse dinheiro? Você precisa... Não, você vai somente... Você vai... Opa, estava fazendo errado aqui. Deixa eu ativar. Você vai somente pagar o prêmio quando você fechar a rifa. Então, um ano de aluguel pago seria R$ 8.400. E seis meses de aluguel pago, a gente vai falar aqui de R$ 3.600. Não, R$ 3.600. Deixa eu fazer na calculadora mesmo. R$ 700 vezes seis. R$ 4.200. Estou bom de conta, hein? Então, bora lá. R$ 4.200. Então, você pode trabalhar com essas duas situações. Vá para que você se sentisse mais confortável, tá? Obviamente, quanto maior o valor final da sua rifa, mais bilhetes você tem que vender ou maior será o preço. Então, nós vamos para a analogia agora aqui na calculadora. Vamos pegar o primeiro cenário aqui de R$ 8.400. Obviamente, você vai deixar claro para a pessoa que é o seguinte. Nós vamos pagar um ano de aluguel R$ 700. Você vai receber o total de R$ 8.400. Rafael, não é a mesma coisa de eu fazer uma rifa de Pix de R$ 8.400? Não. O impacto da mensagem falando um ano de aluguel é muito mais poderoso do que vou te dar R$ 8.400. Vai por mim, tá? Então, vamos lá. Valor do prêmio aqui. Você não vai gastar nada com verba de anúncio. Depois, a gente pode pensar em algumas estratégias. Eu vou falar ainda nesse vídeo. Mas aqui, o seu lucro. Vamos colocar aqui. Vamos colocar um lucro maior do que R$ 5.000, né? Vamos colocar R$ 7.000 aqui de lucro, beleza? Então, nós estamos falando de R$ 7.000 de lucro. Qual o total, sua meta em vendas nesse processo aqui? Deixa eu só... Ligar o ar porque está quente aqui a sala. Então, sua meta em vendas é de R$ 15.400. Você tem que vender R$ 15.400. E o sistema te dá, a calculadora te dá aqui as simulações, né? De como você pode trabalhar essa questão. Então, vamos lá. Se você fosse fazer a rifa de um telefone, dessas coisinhas básicas, você teria que trabalhar com valores bem baixos. R$ 15.000, R$ 20.000 já é caro, tá? Só que se tratando de um ano de aluguel pago, você pode arriscar trabalhar com valores mais altos. Então, o que você tem que pensar para você definir a sua estratégia aqui? Você vai trabalhar só regional, só no seu bairro, por exemplo? Você vai ter que trabalhar com um número de bilhetes bem menor e um valor bem maior. Por exemplo aqui, R$ 150 números de R$ 100.000. Eu acho muito arriscado. O que eu acho que é a melhor estratégia que eu vou te ensinar ainda nesse vídeo? Fica aí. E se você não deu o like ainda, é o momento de dar o like e se inscrever no canal agora aqui, beleza? Mas eu vou te ensinar, eu vou te ensinar a estratégia para você trabalhar na sua cidade inteira ou até mesmo na região metropolitana. Você pode expandir porque não interessa onde a pessoa mora, cara. O importante é você passar a mensagem que você vai pagar um ano de aluguel dela. Aí, onde eu te aconselharia a trabalhar aqui, ó? Nessa jogada. R$ 300 números de R$ 51.000. Por quê? R$ 300 números não é pouco, tá? Mas também não é muito, beleza? R$ 300 números de R$ 51.000. Qual que é a jogada aqui? Você vai falar para o cara, cara, olha só. Você vai arriscar R$ 50,00 para ter a chance de ter um ano do seu aluguel pago. É muito forte isso. Sabe por quê? Porque todo mês ele tem que pegar o salário dele e se dispor ali de R$ 700,00 para pagar esse aluguel. Ele ter a chance de pagar R$ 50,00 e qual que é a vantagem de R$ 300 números? Ele vai concorrer com poucas pessoas. A rifa vai ser fechadinha. É uma rifa de R$ 300 números, onde ele vai concorrer com pouquíssimas pessoas. Então, é muito interessante para ele aqui. A chance dele ganhar aumenta muito, tá? Então, R$ 300 números de R$ 51,00, na minha opinião, é a melhor estratégia aqui. Mas você pode buscar outra sem problema nenhum. Agora, vamos partir para seis meses de aluguel pago, que seria o prêmio de R$ 4.200,00. Você mantém o seu lucro de R$ 7.000,00 e a gente parte aqui para o valor do prêmio. É só você trocar para R$ 4.200,00. Então, qual seria a melhor situação aqui? Nós estamos falando, inclusive, na minha concepção, você poderia manter o valor na base de R$ 50,00 e ter menos bilhetes, porque você precisa alcançar menos pessoas para vender. Isso é muito importante, tá? Você sempre trabalhar no valor de prêmio ali, no limite, tá? Para não ser alto demais, mas ao mesmo tempo você diminuir a sua necessidade de vendas. É muito importante para você ter resultado. Cara, segue o que eu estou falando, que nem à toa que hoje eu tenho mais de 4.000 alunos ganhando dinheiro nesse mercado. Então, você vai ter aqui 200 números. Nós estamos falando de 200 números. Ali está 56, né? Vamos jogar para 50, você redonda para baixo. Você vai perder aqui, sei lá, mixaria na quantidade. Nós estamos falando de 200 números. Você vai tirar R$ 6,00, R$ 1.000. Você continua com lucro alto ainda, tá bom? Você continua com lucro bem alto. E aí você joga nessa faixa. 200 números de 50 ou você pode aumentar 250 números aqui, ó. Seria 44, né? Você pode trabalhar com 250 números de 50 reais. Você vai lucrar até um pouquinho mais. Então, qual que é a jogada aqui, né? A diferença desses dois. Pô, Rafael, mas aqui eu dou um ano para o cara e aqui eu dou seis meses. Pois é. A diferença é de 100 bilhetes. 100 bilhetes a menos. Ah, eu tenho que alcançar 100 pessoas a menos. Não, você tem que vender para 100 pessoas a menos. É mais fácil. É mais fácil. Mas aqui a promessa é muito forte também. Não deixa de ser um ótimo negócio. E qual que é a vantagem, na minha concepção, dessa modalidade aqui? Você pode fazer todo mês. Ou de dois em dois meses. Ou de três em três meses. Cara, você botar R$ 7.000 no bolso. De dois em dois meses está ruim para a sua situação atual? Você continua o seu emprego, você continua os seus negócios. R$ 7.000 no bolso todo mês. De dois em dois meses, desculpa. Nós estamos falando de R$ 3.500 por mês livre. E o que você pode fazer? Você repete essa rifa de dois em dois meses. Por quê? Qual que é a jogada? Você repetindo essa rifa de dois em dois meses, você pode continuar utilizando a base de clientes que você já tem. Por quê? Porque toda vez que alguém compra uma rifa no seu site, essa pessoa fica ali para você disparar mensagem. Os dados dela ficam ali. Então, se você fechou a primeira rifa e vendeu 300 números aqui, quando você for fazer a segunda, você vai refazer o processo de divulgação, que eu vou falar agora. Mas você já pode divulgar para a base que já comprou. O cara fala, cara, quase deu. Eu vou tentar de novo. Porque o cara quer um ano de aluguel pago. Esse cara, ele pode comprar todo mês de você. Porque se ele comprar um ano de você, a chance dele ganhar é enorme. E, teoricamente, ele não pagou nenhum aluguel ainda com esse valor, comprando todo mês de você. Você pode criar uma recorrência muito simples ali, porque o prêmio é o mesmo. Não adianta você fazer uma rifa de aluguel agora e daqui a dois meses você vai fazer do celular. Não, volta para o prêmio, mantém. Porque você já conseguiu conquistar a atenção daquele público, que é o público que quer aquela rifa. Beleza? Então, bora lá, onde nós vamos falar de estratégia de vendas. Por que nós vamos falar de estratégia de vendas agora? Porque é o seguinte, nós somos a única empresa que entregamos a solução pronta. Então, você não vai receber só o seu site de rifa. Você vai receber um treinamento com mais de nove modos, onde a gente ensina tudo sobre estratégia de vendas online. Eu te dou aulas de tudo, de como estruturar, de como fazer a base. Se aqui no meu canal tem 300 vídeos de estratégia, no nosso treinamento eu pego o melhor de tudo e coloco lá para vocês. Eu ensino estratégias exclusivas dentro do treinamento. E o melhor de tudo é que, além do treinamento, você tem um time de especialistas pronto para te ajudar durante todas as etapas. Sempre que você precisar, é só acionar os caras. E, melhor ainda, eu te dou sete robôs de divulgação. São sete robôs de divulgação que fazem todo o trabalho duro para você. Então, aqui, esse é o robô extrator de contágio do LX, que ele faz o seguinte. Pensa comigo. Na ULX você tem 15 milhões de anunciantes. Onde esses 15 milhões de anunciantes nós temos lá, separados, né? Dividido, a segmentação do LX é muito boa. Você consegue pegar regiões e sub-regiões da sua preferência. Então, você vai fazer na sua cidade e nas cidades vizinhas. A ULX é o único lugar do mundo que você consegue essa base de telefones, sabendo de fato que aquelas pessoas estão ali. O nosso sistema faz isso para você. E aí, Rafael, tá? Mas o que eu vou fazer com esses WhatsApp que eu vou capturar da ULX? Simples. Você vai utilizar aqui, ó, os outros seis robôs que nós entregamos. Sendo eles, disparador de WhatsApp, extrator de contatos do Instagram, disparo de direct no Instagram, postagem de grupos no WhatsApp, que é muito legal. E o disparador plus de WhatsApp, que ele dispara mensagem para o seu cliente e ainda conversa com ele de forma automática, você configurando as respostas ali. Resumindo, você pegando ali com o nosso robô, você consegue enviar 50 mil WhatsApp por mês. Agora, imagina você disparando WhatsApp para toda a galera da sua cidade ou cidades próximas, oferecendo uma rifa de um ano de aluguel pago para o cara concorrer por 50 reais. Além do grupo de WhatsApp, é uma ferramenta muito legal que ele faz o seguinte, você coloca um termo aqui, manda pesquisar e o robô busca grupos de WhatsApp. Então, vamos supor que você está em Belo Horizonte. Você joga aqui, ó, grupo de Belo Horizonte, manda iniciar, ele começa a buscar grupos em Belo Horizonte e ele entra dentro desses grupos e divulga sua rifa lá dentro. Cara, é uma estratégia excelente. É muito forte você entregar um ano ou seis meses de aluguel pago. Você vai tirar uma pedra das costas desse cara. É um apelo muito forte no qual você consegue trabalhar com uma rifa de um valor mais caro, trabalhando com menos quantidade de vendas, assim facilitando o seu processo. E eu estou te dando uma estratégia aqui que você, se você for agressivo, você consegue fechar uma rifa dessa por mês. Mas se você trabalhar um pouquinho mais devagar, você consegue fechar uma a cada dois meses. Nós estamos falando de 7 mil reais livre. E óbvio que a partir do momento que você começar a fazer novas rifas, o seu lucro aumenta, porque você pode aumentar a quantidade de bilhetes, levando em consideração que na rifa anterior você já teve 300 pessoas que compraram. Na próxima você tem 600. Você tem uma base de dados de pessoas que acreditaram, que fazem parte do seu público, que querem o ano de aluguel pago. Então você retrabalha aquelas pessoas. Fica muito mais fácil trabalhando desse jeito. Então aqui, ó, o sistema de grupos. Joguei Belo Horizonte, ele já encontrou 44 grupos. Se eu jogar aqui rapidamente, ó, 51 não para de crescer. Se cada grupo tiver aqui 200 pessoas, 51 vezes 200, só aqui ele divulga 10.200 pessoas para você. Cara, nós entregamos a solução completa. Não tem nada no mercado parecido. Quer saber mais? Só acessar o site que está aqui embaixo, rifando.net. Lá tem um botão que você clica no WhatsApp, um botãozinho de WhatsApp bem no cantinho da página, que você clica e fala com o nosso time de atendimento, que vai sanar todas as suas dúvidas referentes ao nosso modelo de negócio. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí